Música Uma creche na estrutural atende filhos de mães catadoras que não tem condições de pagar um local para deixar as crianças, mas precisam trabalhar para sustentar a casa. O problema é que o local pode fechar as portas. E para que isso não aconteça, as crianças de lá precisam de ajuda. Veja aí. Música Da necessidade de encontrar uma creche para o filho de nove meses, Marliane achou a oportunidade de também ajudar ao próximo, principalmente outras mães que, como ela, se encontrava em um beco sem saída. A necessidade de deixar o filho em um local seguro para passar o dia. Daí surgiu a creche Família Nova Esperança, que funciona há quase dois anos na estrutural. A necessidade aqui de creche é muito grande, né? A gente não consegue vaga nem pelas creches públicas, a gente não consegue, é muito difícil, tem que dormir no local para poder conseguir uma vaga, né? Então assim, eu sentei com elas e a gente se reuniu. Marlena, então já que você vai cuidar do seu, cuida do nosso. As mães que deixam os filhos na creche definiram o local como a luz no fim do túnel, que acolhe 35 crianças. Ela me abraçou, eu estava passando super necessidade e ela me abraçou para eu poder trabalhar, para sustentar a casa e ficou com os meus filhos. Foi daí que ela começou a ficar com os meus filhos. Para se ter uma ideia, nessa época de férias, nada do local ficar fechado. Olha aí a animação e o som costumeiro da idade. Ele também vem final de semana, vem feriado, quem não queria uma creche dessa, né? É o sonho. Para cuidar de todas elas, Marliane conta com a ajuda de algumas amigas, mas ela reconhece que precisa de mais. Estão faltando materiais básicos para continuar com o trabalho que fica na quadra 37 da cidade. Material de limpeza, de higiene, alimentação, principalmente carne. A gente não tem, né? Como a gente está assim, não tem carne, não tem todo dia a carne para dar para as crianças. Então a gente fornece um ovo que tem, salsicha, não temos fruta, não temos doadores de fruta. A ex-catadora de lixo pretende ainda atender adolescentes no local de no máximo 13 anos. Mas o sonho de ampliar a área precisa de ajuda para se transformar em realidade. E mais uma vez, ela conta com a solidariedade. Está precisando de material de construção, é tijolo, areia, cimento, ferragem para levantar esses dois vãos, né? Telha, né? E brita, são essas coisas. É tinta, é massa corrida para terminar o galpão de pintar e tudo, né? E a gente quer pedir muita ajuda para dar uma estrutura melhor, um ambiente bem confortável para essas crianças. Quem puder ajudar a creche pode ligar no 982-66-0123. O presidente Jair Bolsonaro está discursando neste momento no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça e na plateia, investidores, grandes empresários e políticos acompanham o discurso que, segundo Bolsonaro, será curto e objetivo. Vamos ouvir, então, e ver o presidente Jair Bolsonaro. Está na tela aqui, vou colocar o áudio. Pois somos um dos países primeiros em beleza naturais, mas não estamos entre os 40 destinos turísticos mais visitados do mundo. Conheça a nossa Amazônia, nossas praias, nossas cidades, nosso Pantanal. O Brasil é um paraíso, mas ainda muito pouco conhecido. Somos o país que mais preserva o meio ambiente. Nem outro país do mundo tem tantas florestas como nós. A agricultura se faz presente em apenas 9% do nosso território. E cresce graças à sua tecnologia e graças à competência do nosso produtor rural. Menos de 20% do nosso solo é dedicado à pecuária. Essas commodities, em grande parte, garantem superávit em nossa balança comercial e alimentam boa parte do mundo. Nossa missão agora é avançar na compatibilização entre preservação do meio ambiente e da biodiversidade com o necessário desenvolvimento econômico. Lembrando que são interdependentes e indissociáveis. Os setores que nos criticam têm, na verdade, muito o que aprender conosco. Queremos governar, pelo exemplo, e queremos que o mundo restabeleça a confiança que sempre teve em nós. Vamos diminuir a carga tributária, simplificar as normas, facilitando a vida de quem deseja produzir e empreender. Está aí o presidente Jair Bolsonaro em Davos, Sérgio Amaral, no momento que ele já começa a falar sobre reformas, inclusive sobre carga tributária. É importante porque, como ele já disse, que o discurso seria muito objetivo, ele está tocando no ponto ou nos pontos que interessam ao comércio internacional. Ele falou, por exemplo, que nós não estamos, nós preservamos, a gente produz no campo preservando o meio ambiente. Isso, hoje em dia, é essencial, porque os países que vão comprar, as empresas que vão comprar os nossos produtos de agronegócio, elas exigem esse tipo de coisa. Os compradores exigem o compromisso social e o compromisso ambiental. E é isso que ele está dizendo, que o Brasil está se comprometendo ou está comprometido, a partir de agora, com produção e preservação. E também que vai ser um porto seguro para aquele empresário, para quem quiser trazer dinheiro, para quem quiser investir no Brasil, ele vai ter um porto seguro para o investimento. Isso significa o quê? Vai ter um ambiente de negócios favorável, com menor taxação, menor tributação e, principalmente, com segurança jurídica. Porque o que muitos investidores sempre reclamam do Brasil é que eles vêm para cá com uma determinada realidade e essa realidade muda em pouco tempo. O que o governo está querendo prometer é exatamente segurança jurídica para os investidores, porque nós não temos poupança interna e precisamos do capital estrangeiro, sim. A gente vai ficar de olho no discurso e mais informações ao longo da nossa programação. Olha, um novo golpe na praça. Foi presa hoje uma quadrilha que desviou mais de meio milhão de reais da lista de presentes de noivos que ficavam em lojas. Olha só, os criminosos alteravam os endereços de entrega, fazendo com que os produtos fossem para casas alugadas de Planaltina. Tudo isso era presente que estava em uma lista de noivos, mas foi desviado por uma quadrilha. Repare, o rastro de papelão de um dos quartos denunciava que vários outros produtos foram abertos nessa casa alugada em Planaltina. O local servia como depósito para um grupo criminoso que, segundo a polícia, era responsável por uma série de fraudes em grandes lojas de departamento que recebem lista de casamento. Com os produtos em mãos, os criminosos passavam a anunciá-los na internet. Também trocavam entre eles e até presenteavam parentes e amigos. Eu fico imaginando, Sérgio Amaral, o sonho desses casais que foi por água abaixo. Foi por água abaixo, foi por trambique abaixo. Agora é muita cara de pau, né, Rodrigo? Agora, olha só, apesar de toda a cara de pau dessa quadrilha, a gente que é leigo, a gente imagina que isso não deve ser tão difícil de rastrear e tão difícil de chegar em todos os culpados e até recuperar boa parte do que foi desviado. Porque, afinal de contas, se isso era feito nas listas de presentes das lojas, é óbvio imaginar que tinha gente das lojas mancomunada com essa quadrilha, né? Então, o que a gente espera é que realmente a polícia recupere tudo para que o sonho não fique só no pesadelo, né? E a gente vai ficar de olho. Olha, há seis meses, moradores do Parque das Copaíbas, no Lago Sul, foram retirados do local por se tratar de uma área de preservação ambiental. A promessa era construir uma área de lazer, mas nós recebemos a reclamação de que o parque está completamente abandonado. Nós fomos conferir de perto essa situação. Seu Antônio morou por quase 50 anos no Parque das Copaíbas, mas há seis meses a casa dele e as dos vizinhos foram demolidas. Ao voltar no local pela primeira vez e se deparar com a situação, ele se emocionou. Triste. Não gostei de falar. Emociona? Sim. Complicado, né? Sua vida aqui? Puxa, a vida inteira aqui, meus filhos. Aqui, a gente tinha, através da associação, eu conquistei tudo para cá. Coisas mínimas que qualquer cidadão tem direito, nós não tínhamos. Nós não tínhamos endereço. Seis meses depois da desocupação, praticamente nada foi feito no Parque das Copaíbas. O Antônio, olha só, ainda segue no local. E quem passa pela região alega que as promessas de melhorias ficam mais no papel do que na prática. A Mônica é uma das que aguardam por essas promessas, enquanto isso, vive de favor com a mãe. Infelizmente, nada do que eles falaram se cumpriu, nem em relação ao parque, a implementação do parque e nem em relação a nós. Algumas famílias aqui que não tinham condições de pagar aluguel, eles prometeram auxílio aluguel, não cumpriram. A ex-diretora da GFIS afirmou na imprensa que estava sendo pago, o que não é verdade. E em relação à habitação também, hoje, infelizmente, não foi feito nada. Em julho do ano passado, os moradores do Parque das Copaíbas foram retirados de casa por determinação do GDF. O local é de preservação, por isso as famílias não podiam morar ali. Mas a administração do Lago Sul admite que o local precisa de um amplo trabalho de limpeza para garantir o acesso seguro da população. O tempo estimado para isso é de aproximadamente 15 dias. Recentemente, uma tubulação de esgoto da Caesb estourou. Mas, de acordo com a companhia, uma equipe já foi até o local para resolver o problema. Em nota, a GFIS informou que apenas fez a remoção das pessoas. Já a companhia habitacional do DF diz que atua em áreas de regularização, onde há maior concentração de pessoas de baixa renda. E a Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Social afirmou que as 22 famílias que moravam na região não preenchem os requisitos para recebimento do auxílio aluguel. E a seguir, no quadro Consulte o Doutor, vamos falar sobre diagnóstico e tratamento de ranceníase. Bande Cidade volta daqui a pouco.